Esse, 1.150 pontos no índice, buscando o alvo de 123 mil, vai bater 1.500 pontos, vamos ver se vai. Mão, dá o Jones derretendo, repreende aí. Compradaço aqui, aluno fazendo 10 mil, 13 mil só nessa pernada. 30 pontos no dólar. Mil, chegou a dar 1.200 no índice, vamos ver se vai mais. Salva, faz três tops, zero alguma coisa. Gente, gente, quem tá nessa operação, vem pro time, esse top curto todo dia tem. Alvo lá no 23 mil, vamos ver se vem direto. Bradescão errou a mão, não conseguiu virar a mão pra compra, tava sendo estopado aí com 19 mil contratos a mil pontos. Vamos ver se vai direto. Tão batendo já. Infelizmente o mercado precificando lá fora, galera. Lá fora tá derretendo, tá derretendo, chato. Vamos ver se faz um pullback. Fui, abraços, até amanhã. Olha, o Jones já botou no bolso. Bora pra cima, 30 pontos no dólar. Parece um paywall. E amanhã tem paywall, melhor dia de operar. Vamos pra cima, só na stop curto. Alvo longo todo dia tem. Bota no bolso, aluno fazendo 13 mil reais, 10 mil reais, só nessa operação. Vem pro time, é stop curto. Vamos ver se faz um pullback. Quem tá comprado, vai salvando atrás dos pivores de cifrão. Aqui deu essa comprinha, já jogou médio pra trás. Quem tá de fora, solta o médio aqui. Vamos ver se raspa. Alvo supremo lá no 22 mil. O que é isso? Há uma voz na minha mente já falando, pega a volta. Pega a volta. Cuidado. Há uma voz na minha mente já falando. Há uma voz na minha mente já falando. Há uma voz na minha mente já falando. Há uma voz na minha mente já falando.